Olá, que tal? A equipe da NBR já está aqui em Paraná, na Argentina, cidade que fica a mais ou menos 500 quilômetros de Buenos Aires, e onde vai acontecer a cúpula dos chefes de estado do Mercosul. Estou agora no centro de imprensa, olha só, peguei minha credencial, e os jornalistas já estão aqui fazendo suas entrevistas, gerando seus materiais, fazendo suas reportagens. Lá no fundo a gente pode ver uma jornalista fazendo uma entrevista também. Tem muita gente dos países, principalmente integrantes no Mercosul, né? Bolívia, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. Olha o Eri Carlos, nosso cinegrafista. E aí, Eri, tudo bem? A gente já fez algumas imagens, já fez passagem, boletim, então já estamos nos preparando também para garantir que seja uma boa cobertura. Amanhã os chefes de estado devem chegar aqui à cidade de Paraná, mais ou menos às 9h30 da manhã, e a reunião está programada para as 10h da manhã. Então é isso, pessoal. Bom trabalho para nós e a gente se vê na TV NBR. Tchau, tchau.